Orçamento 2019. Pelo 14º ano consecutivo, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vai ouvir as demandas locais e debater com a sociedade o orçamento do Estado. Em virtude do calendário eleitoral, as audiências foram antecipadas para o primeiro semestre. Ao todo, serão 20 audiências entre os dias 4 e 29 de junho. Muito importante a participação de todas as pessoas. É uma audiência pública. Não tanto para que o parlamentar fale, mas para que o povo fale. É o momento de construirmos juntos, com novas ideias, novos projetos, o orçamento do Estado de São Paulo. No bolo orçamentário, nosso Oeste Paulista tem que ter uma visibilidade maior e, acima de tudo, investimentos que melhorem a vida das pessoas. Será no dia 18, é uma segunda-feira, às 16 horas, Presidente Venceslau, bem no centro do Oeste Paulista, 53 municípios, todas as entidades, todos os segmentos estão convidados. Será muito importante se você for e participar junto com a gente. O Estado de São Paulo, com certeza, vai agradecer. Audiências Públicas do Orçamento. Uma conquista da cidadania.